Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui pra mais um vídeo e hoje vamos falar dos lançamentos aí da Renault para esse ano de 2023, primeiramente um bom, um feliz ano novo aí pra todos, realmente vamos lá, crescer cada vez mais aqui no canal. Enfim, a gente vai ter novo SUV, vamos ter o Megane E-Tec elétrico, Cango E-Tec também, vamos falar todos os lançamentos aqui pra vocês, mas antes peço para todos deixarem seu like e se inscreverem no canal, realmente é muito importante aqui pra gente, estamos aí com a meta de chegar a 25 mil inscritos nesse ano, então conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Estou pegando notícia aí da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora! A marca terá inédito SUV compacto, o Antipulse, e apostará também na eletrificação com o novo Megane E-Tec e o Cango E-Tec também, todos elétricos. A Renault teve um ano bem movimentado em 2002, com lançamentos importantes como o Kwid reestilizado, Duster e Oroch, com o novo também motor 1.3 e também o Kwid E-Tec, o elétrico. Embora esteja previsto que os Renault não tenham o mesmo volume de lançamentos, podemos esperar boas novidades para 2023, que vai aí de um inédito SUV Antipulse da Renault até a um SUV 100% elétrico que já andamos, que é o Megane E-Tec. Indo direto ao ponto, estamos falando aí do novo SUV compacto que roda em testes no Brasil com carroceria do Dacia Stepway, vendido lá na Europa, que aqui deverá brigar com o Fiat Pulse e também aí o... entre outros, né? No entanto, a Renault ainda faz um mistério. Teremos ainda o novo Megane E-Tec, que abandonou a carroceria de sedan hatch para se tornar um SUV 100% elétrico com visual bem ousado. É um modelo que já tivemos aí um primeiro contato, né? Lá na Europa e que promete muito. E por último, e não menos importante, teremos ainda o Cango E-Tec, que nova geração da pequena van 100% elétrica. Então vamos lá! Vamos começar pelo SUV Antipulse, que pode ser o Renault Clio, né? Pode trazer esse nome, mas, enfim, não temos nenhuma confirmação. Este, sem dúvidas, é um dos modelos mais esperados do mercado brasileiro em 2023, já que será um SUV compacto que atuará numa faixa de preço inicial, sendo posicionado logo abaixo do Dacia na gama da Renault. Até agora, a marca não deu muitos detalhes, mas já confirmou que produzirá um novo SUV com base na plataforma CMFB, na sua fábrica aqui em São José dos Pinhais, tá? E além disso, esse novo pequeno SUV roda em testes no país com a carroceria do Dacia Stepway, mas a própria Renault deixou claro que ele será um SUV da marca por aqui, tá? Então, ele não vai vir com essa cara de Dacia, tá? Seu visual ainda é desconhecido, né? Já que ele tá andando em mula, mas podemos apostar que deverá se inspirar nas próximas reestilizações do Clio para a Europa, podendo até resgatar o nome Clio, né? Que ainda é um nome forte aqui no Brasil. O novo SUV compactor já foi flagrado no exterior, o que indica que terá como base a carroceria do Stepway, mas a marca deve fazer grandes mudanças para lhe garantir um visual mais autoral. E para isso, deverá compartilhar apenas a lateral com o Dacia Stepway, ou seja, a novidade seguirá a linha do Polo para o Nivus, né? Assim como o Fiat fez com o Argo a relação ao Pulse, então esse aí vai ser um Sandero, ou o Stepway, que vai se transformar nesse aí, nesse Clio. Por aqui no Brasil faria sentido esse nome, né? Enfim, e apesar de não herdar o visual do Stepway, podemos ter como referência ao menos o porte dele. O Stepway tem 4.099mm, ou 4.010cm de comprimento, o mesmo do Fiat Pulse, com entre-eixos de 2.604mm, que é maior do que os 2.532 do Fiat. Então, quer dizer, de espaço interno, esse tende a ser maior, tá? Ou seja, se não crescer, o Renault terá mais espaço interno do que o Fiat aí de Pequim, tá? A novidade também terá inspirações no Stepway para o interior, como um painel de instrumentos e multimídia, trazendo até elementos presentes no Duster. Para debaixo do capô, é esperado o novo motor 1.0 Turbo da Renault vai fabricar aí no Paraná. Resta saber qual será a calibração desse conjunto, já que na Europa é usado o motor TCE90 no Stepway, que gera 92 cavalos e 12,3 kg de torque, sem injeção direta. Então, se vier nesse mesmo, vai ser o motor 1.0 mais fraco do país, né? Vamos ficar de olho aí, realmente, como a Renault vai trazer a calibração desse motor. Tem na prateleira também a variação HR10, com injeção direta, e este rende aí os 115 cavalos e 20,4 kg de torque, que segundo a apuração do 4 rodas, é o motor que vem sendo testado aqui no Brasil. Então, seria realmente algo para competir, mas frente a frente, né? 115 cavalos e 20,4 kg, realmente é um motor padrão aqui, né? Não está nivelado com seus concorrentes. Algo que faz sentido, já que este propulsor tem números próximos dos seus futuros rivais, né? Volkswagen e da Fiat. O motor será flex, enquanto o câmbio ainda é dúvida. Pode ser aí o tipo CVT ou automatizado de dupla embreagem de seis marchas. Essa galera vai pedir automatizado, mas, sinceramente, acredito que vai vir CVT, tá? Já que a ideia é ser baixo custo. Outro carro que teremos aqui no nosso mercado é o Megane E-Tec. O Renault Megane voltará ao Brasil, mas naquela forma que você... Não, não, naquela forma que você conhecia, né? Como o Perua Megane Grand Tour, que saiu de linha há 10 anos. A novidade desembarcará no Brasil em 2003, com o nome Megane E-Tec e com uma nova fórmula, com carroceria SUV e uma nova motorização 100% elétrica. O modelo será o carro eletrificado mais caro da marca por aqui e desembarcará no terceiro trimestre, provavelmente na versão topo de linha, icônica, né? Com visual usado de faróis recortados e linhas retilíneas, o novo Megane já apareceu em solo nacional em setembro durante o evento do E-Tec 100% Electric Days, um evento aí da Renault. Primeiro carro da marca a usar a plataforma CMF EV, que é de 100% voltada para elétricos. O modelo deixou de ser um hatch médio no mercado europeu para se tornar um SUV de dimensões mais compactas, com 4,21m de comprimento, 1,78m de largura e 1,50m de altura, em um entre-eixos de 2,70m. Para efeito de comparação, o Captor, atualmente o maior carro vendido aqui da Renault, tem 4,32m de comprimento e um entre-eixos de 2,67m. Em resumo, o Megane E-Tec aí vem para ser o carro maior aí da Renault e por ser elétrico, bem mais caro também, né? A Renault confirma, aí confirmou, na verdade, que vai vender o Megane E-Tec na versão com bateria de 60kWh, sempre com motor elétrico de bons 220cv e 30,6kg de torque. Com isso, definido, né, sabemos que terá autonomia que varia entre 428km a 454km, de acordo com o ciclo aí de testes WLTP, né, que é o ciclo europeu. Em relação a números de desempenho, a Renault divulga aceleração de 0 a 100 em 7 segundos, enquanto a velocidade máxima fica em 160km por hora, que é limitada para preservar aí a autonomia, né, da bateria. Será bem equipado, trazendo aí 7 airbags, painel de instrumentos digital e multimídia com tela de 12 polegadas, Android Auto e Apple CarPlay sem fio, controle de cruzeiro adaptativo, assistência de permanência em faixa, formas de LED, carregador wireless para smartphone e muito mais, né? É o carro realmente que vem para ser o chamatriz aí da Renault, beleza? E aí temos o Cango E-Tec, que também teremos novidades da Renault em relação a veículos comerciais, como o novo Cango E-Tec. A nova geração do modelo entrou em pré-venda este ano no Brasil, em 2022, tá, já tô aqui me confundindo ainda, e as primeiras unidades começaram a desembarcar ainda no primeiro semestre de 2023, alguns meses antes do Megane E-Tec. O novo furgão vem para substituir o Cango ZE e chega com visual bem diferente, trazendo um design mais quadradão e faróis com luzes de urna de LED. A boa notícia ainda é que o modelo ficou mais potente, passando de 60 cavalos, 44 kW e 23 kg de torque do Cango atual, para 120 cavalos e 90 kW e 25 kg de torque. Apesar de não ter, né, dado detalhes de versões e equipamentos, a Renault confirmou também que o Cango E-Tec, que vem aí pra cá, será oferecido com baterias de 45 kWh, isso capacidade útil, tá? Supriu também ao antigo que tinha uma bateria de apenas 33 kWh. Assim, a autonomia declarada no padrão WETP é de 30 km, 300 km, perdão. Disponível em duas versões de comprimento, o novo Cango E-Tec terá um volume de carga de até 3,3, até 3,9 m³, né? Na versão menor, Enquanto que no modelo mais longo, esse número irá de 4,2 a 4,9, tá? A capacidade de carga varia entre 600 kg para o primeiro e 800 kg para o segundo. Mas enfim, galera, esses três lançamentos aí da Renault, é o único veículo que vai realmente mexer muito com o mercado, é esse que vai disputar aí com o Pulse, né? E com a Volkswagen, nossa, eu esqueci o nome, o Nivus? Então, os outros vão ser veículos comerciais, né? Não balançam o mercado, pelo menos não para a gente aqui, que é pessoa física, né? E o Megane também vai ser um carro extremamente caro, que vai vender pouco, mas assim, vai trazer tudo que dá aí, pelo menos em questão de tecnologia da Renault, né? Então, é importante o lançamento desse também aqui para o Brasil. Mas enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui, feliz ano novo aí para todos, vamos lá, curtir, foca aí nos objetivos, e vamos embora. Valeu, galera, falou e até mais.